Passa por fora e vai tentando a segunda colocação sobre o Patacom, cruzar a seta de 50 metros finais, firme, faça na ponta Boxing Day, cruza a faixa final, beira o Boxing Day, o segundo é o Patacom e Asterix. Vamos aguardar o placar. Terceiro foi o cavalo fim de semana.